Minha mente já não decora, voa muitas coisas dentro, confusões a mais, rebuliço ventos e águas e o quente sangue, mas o coração guarda amor. Ventanias dele agarrada a ti, sinto o teu calor, não sinto frio, tua mente me decora, olhos, palavras, boca, sons, gestos de homem, por tu seres a mulher menina, a luz dos meus caminhos.